Fim da pré-venda da Merchantoken, todo mundo aguardando a listagem, e a Merchantoken tem uma particularidade muito boa pra gente, ela já tem data pra tudo, e eu vou te passar isso aqui agora, a situação que tá, os próximos passos, enfim. Antes, vou só te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino pra você não perder nenhum conteúdo, tá sempre informado, e claro, ajudar também o canal aqui a seguir crescendo, beleza? Vamos nessa. Já direto ao ponto, quando finalizou as vendas da Merchantoken, lá no dia 30 de junho, eles soltaram um anúncio falando o seguinte, ó, vou transferir as moedas pra vocês nos próximos dias, pra carteira Ethereum, então presta atenção, porque é a rede ERC20, e aí é só aguardar a listagem, basicamente foi esse o anúncio. Essa listagem já tava no roadmap, dia 12 de julho de 2021 estará listada na Uniswap, então você já consegue negociar ela lá na Uniswap no dia 12 de julho de 2021, caso eu não tenha nenhum imprevisto aí nesse meio do caminho. Eu acredito que essa data vai ser seguida, até porque esse é um projeto que já tem 4 anos o projeto, então não é algo pequeno. E a empresa por trás dele, eu já falei, inclusive vou deixar aqui o vídeo que eu analisei, a Merchantoken, é uma empresa muito forte, ela é muito similar a Cielo, por exemplo, dos cartões de crédito, só que lá na Europa, é uma empresa que já tem mais de 200 mil clientes na Europa. E aí no roadmap eles também trazem que em julho eles vão ter o anúncio de um grande parceiro, e aí já teve um anúncio, pode ser que seja esse, já vou te falar aqui, em agosto vai ter uma listagem numa exchange global. Então são dois momentos aí de possíveis ganhos de valor no preço da moeda, tá? Anúncio desse grande parceiro, listagem nessa exchange global. E até o fim do ano, até o Q4 de 2021, também tá lá no roadmap deles, o projeto vai começar a funcionar a todo vapor. O que significa isso? Até o final de 2021 vai estar funcionando como meio de pagamento em todas as lojas que já recebem, já são clientes da Rips, que é a empresa que eu te falei, europeia, que está em mais de 200 mil estabelecimentos. E aí vamos falar um pouquinho aqui desse parceiro que eu achei fantástico também a ideia. A Rips, que é a dona da Merchant Token, anunciou a parceria com a Vorit. A Vorit tem mais de 50 mil pontos de abastecimento de veículos elétricos na Europa. E aí com essa parceria, esses 50 mil pontos de abastecimento de veículo elétrico vai poder aceitar o MTO, que é a moeda da Merchant Token. Com isso, aumenta muito a possibilidade de utilização da moeda. Além daqueles 200 mil comércios que já utilizam os meios de pagamento da Rips, também agora eles são reforçados com mais 50 mil pontos de recarga de veículo elétrico que vão aceitar também o MTO. Então mais uma ótima notícia para a gente que tem moeda, para a gente que está aguardando o crescimento. No meu ponto de vista, você que acompanha aqui já sabe, é um dos projetos mais fortes que eu já analisei aqui, pela empresa que tem por trás, pelo porquê do projeto, pela funcionalidade da moeda. Também está lá naquele vídeo que eu te falei. Eles estão criando uma blockchain própria para transacionar isso em uma velocidade muito rápida e o comerciante lá não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então o projeto segue muito forte, é só aguardar cair as moedas. Analisa bem se você quer comprar ou se você quer vender quando ele for listado, por conta de todas essas coisas aqui. E mais uma vez, eu estou sempre alertando com isso. Cuidado com os scans, cuidado com os golpes. Se eu entrar agora na Etherscan, já tem pelo menos, e eu vi isso antes de gravar esse vídeo, já tem pelo menos dois tokens listados lá com o nome de MTO, com os contratos que não tem nada a ver com esse contrato aqui. Então vou deixar aqui embaixo o site oficial e o Twitter oficial. Esses são os dois únicos canais oficiais da Merchant Token. Eles não têm grupo no Telegram. Então se não tiver um anúncio em um desses dois sites, não acredita, não começou ainda a negociação. Inclusive esses tokens falsos que eu te falei, estão dando liquidez para eles lá no Uniswap e aplicando golpes em pessoas, infelizmente. Então muita atenção antes de fazer a negociação. Assim que sair qualquer novidade, muito provavelmente na listagem no dia 12 de julho, eu vou vir aqui e vou fazer outro vídeo para vocês, falando do que está, da situação. e sempre lá no meu Instagram pessoal. Vale a pena vocês seguirem lá, arroba michelmentes. Está aqui no cantinho para vocês conseguirem entrar lá. Eu estou sempre lá informando em primeira mão possibilidades, riscos, enfim. Tranquilo? Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, comentário aqui embaixo que eu faço questão de responder todo mundo. Tamo junto, abraço.